Cara, eu tô muito tensa! Não tô conseguindo falar! Ah, ele vindo, ele vindo! Ah, ele aqui! Ah, ele aqui! Opa! Ele tá aqui! Ah! Ele tá vindo! Ah! Não! Ah! Jesus Cristo te abençoe e hei! Deixe-me esconder! Ele me deixou esconder! Aqui! Nossa, nunca que eu ia enxergar isso aqui! Meu Jesus. Ok. Um momento. Eu preciso de... Eu preciso de contar um segredo. Não, tia. Obrigada. Preciso de segredo nenhum, não. Tô bem. Bateria escondida. Chave. Chave! A chama é chave. Ai, sai. Eu não quero saber de segredo, ô louco. Deixa eu só ver o que tem pra cá. De repente tem bateria escondida. E eu preciso muito de bateria. Eu preciso de bateria. Muita bateria. Tipo, 30 mil baterias. Aqui, bateria. Adoro bateria, cara. Aqui tem o armário. Lá vem o tio doidão da serra. Beleza. Peguei uma chave. Peguei uma chave. Vambora. Deixa eu ir embora desse negócio. Que isso? Pressione para interagir. Ah, eu tô com medo de pressionar. Ah! Eu vou morrer. Não. Tá empreendido. Não. Que susto. Eu achei que ele ia me cortar. Agora eu lembrei. 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 Lembrei aqui. Nossa, mano. Eu achei que ele ia me cortar. Eu achei que... Ia me matar. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ah, tem um tio doido aqui. Fecha. Sai. Fecha essa porta. Não, dá pra fechar ela aqui dentro. Thaís, o que é isso atrás de você? Brian vê. Hoje eu posso ver. Eu tô vendo, ó. Na câmera. Eu tô vendo que não tem ninguém atrás de mim. Certeza que o tio da serra vai estar aqui de novo, né? Ah! Susto, véi. Ah! Pra que é isso? Ah! Que é isso? Pedir copas. Quero bater 300 subredes. Morri. Morri. Fala aí, pessoal. Aqui eu vendo que estreme... Levei de choque, ok. Tenho que desligar a verdade. Tenho que desligar em algum lugar. Brancado. Desliga, desliga. Eita! Ok. Não vou comentar isso. Deixa quieto. Agora dá pra gente passar pela cerca lá que a gente desligou. Uai, mas tá ligado. A gente não desligou essa bodega agora? Caramba! Uai! Ah! Entendi. Quem que tá ligando de volta? Entendi. Ah! Eu achei que o negócio ia me pegar, véi. É por aqui, né? Acho que não tem outro caminho. Caramba! Ederson, que susto, véi. Me derrubar aqui! What? Nossa, que escada sem fim, caramba. Pra lá ou pra cá? Não sei. Ah, eu acho que é aqui. É aqui. Mano do céu! A gente tá muito alto. Vai, filho de Deus! Meu Deus! Se a gente cai disso, a gente morre! Ah! Caramba, velho! Pronto. Tamo quebrando. Quebrou as duas pernas, né? Porque não é possível. Trancado. Ah! Ah! Ah, não. Ah, não. Não. Ah, sai. Sai! Ah! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Não! Não! Nossa, velho! Eu vou cair! Você preferia morrer a ficar comigo? Claro! Caramba, esse é o cara Que a gente ajuda a transformar No começo do jogo, não é? E aí, Ricardo Breno, Amazing E aí, Ploid Power Guido Power Guido Falei, ué No Ah 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 Oh Ah 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 Ah, que nojeito, gente, me deu ânsia, sério. Ah! 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 Gente, eu vou derrubar! Meu Deus, a gente tá tudo estrupiado pra não falar aquela outra palavra com F, né? Ah, o que é isso? Eu tô sem bateria Conseguimos, conseguimos, conseguimos Aqui, bateria Bateria Vai ter que voltar pra dentro da casa Não vai ter jeito O taradão doido Encontra a chave para acessar a ala masculina Ai, a chave Ah Já tô levando na cara Morri Ah, morri A gente tá indo embora A gente tá indo embora A gente tá indo embora Ninguém vai me impedir de sair desse lugar Eu tô indo embora Embora, 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 embora Oh Não Não Caramba Não A porta bateu! Nossa, amor, poderia ter sido lindo! Poderia, poderia, tio. Nossa, amor, poderia ter sido tipo de novela. Acho que agora zeramos, hein? Acho que agora zeramos. Acabou, é tetra. É treta. Tretra é ótimo, é tetra. Que isso? Vai carregar pra sempre, jogo? Ou bugou? É, bugou!